Fala galera, bem-vindos aqui é o Vizor Rodrigo, eu tô começando mais um gameplay aqui de FIMOBAL Vou pegar mais um Astro Retro Aqui ó Já peguei o Messi Vou ver os que eu já peguei Paulinho, De Réa, Ken, Augustin Já peguei o Romanogli Já peguei o Goretz Foi só esses daí mesmo Vou pegar mais um aqui ó Olha lá, tô chegando em 500 pontos Acho que vai dar pra eu... Agora, agora eu vou jogar até 600 Vou pegar ele Esse Astro Retro aqui na gameplay Aí daqui a pouco eu vou pegar esses 10 milhões Vou ver se vai dar pra eu jogar até aqui ó Vou pegar esses 10 mil de impulso Esse daqui acho que não vai dar pra pegar não Porque o tempo não vai dar Já tá acabando aí, faltam uns 10 horas só pra ver o evento Até aqui assim vai dar pra eu pegar Até 10 mil de impulso Até 10 mil de impulso vai dar Até agora eu vou jogar até 600 Só mais uma vitória Vou pegar mais um Astro Retro Vamos ver a fera que vai vir Lembrando que eu tenho duas contas Daqui a pouco na outra conta eu vou jogar Esse evento aqui Vou abrir 10 pacotes de Astro Retro 10 pacotes de Astro Retro 10 pacotes lá de ponto Retro Pode vir Astro Retro ou não Eita, 1511 Deixa eu perder Só preciso mais uma vitória Vou pegar um Astro Retro Mas o cara tem griso 111, cara Só perder é normal, né Vamos lá Porra que goleiro Mas não, tô vindo a marca Internet tá ruim pra caralho Não, tô pegando O sinal deve tá bom Vamos por essa Isso, golaço Não vou tomar muito gol não Dá pra ganhar Vamos, galera Cruzou pro Goretz Aí, Goretz Dô no meu peito Tá travando, cara O jogo, olha Porra que travação é essa Travadeiro, olha Aí, eu não ganho Não ganho Não ganho Não ganho Não ganho Que dirá Travado Ai, goleiro Viado Mentira, vai fazer uma defesa dessa Tiza a neve Ih, esse jogo Eu vou perder Não vai dar pra pegar agora, não Aí, vai Nossa, o Arnautovic do cara tá destruindo Perdi o empate Aí, não ganhei Caralho Não sei se a internet Tá pegando muito fraco O sinal Ô, diabo Mas nessa gameplay vai dar pra pegar Pegar mais um Astro Retro Tomara que venha um da Todes, cara Tem um DP em 99 O Grismo em 99 De bala Empatei Ai, cara Que foda Não ganhei Você só ganha ali Você só ganha Pontos de pontuação máxima Quando você ganha a partida Empate, derrota Não te dá nada Vamos, carrega logo Ô, servidor caiu A internet não caiu Pula no servidor A internet já é ruim também Mas o servidor Do jogo Também cai toda hora Aí já ajuda Porra Que demora é essa? Vixe A grande tem Vai ficar grande, hein Falta pouco Falta 10 horas Só pra acabar o evento 15 horas Pra acabar o evento 16 horas Passando na rua Tô pedindo mais um Vitória Pra eu passar 500 pontos Deixa eu ver o time Vai vir Se tiver um time fraco Eu ganho Fiquei Messi 110 Que chama 100 KK100 É louco Meu Deus Perdi De novo, hein Não Não quer que eu pegue o cara Mais um nosso retro Não, o jogo não Porque Só time foda Tá dando De uma travação Da porra Meu pai Que travação É essa A internet Esse aqui eu sei Que eu vou perder Não tem como Chutei muito de perto Cara Não pode chegar muito perto Que não faz o gol Uma malucazinha Nem que eu jogo 10 jogos Mas que eu Não vou ter que ganhar Cara, tô só perdendo Duas derrotas Que foda Mas só tá vindo Um time forte, cara O último que eu peguei Tinha que tinha um final de 100 Kaká nível 100 Messi nível 110 Tem que vir um time fraco Um time mais ou menos Pra eu ganhar E abrir Abrir o pacote lá Aí Milagre Depois de duas derrotas Vem um time fraco Agora eu vou ganhar Achei que a gameplay ia ser em vão Não ia dar pra abrir Um pacote bom Não sei por que que tá Travando esse tanto Se é a internet Se é o Se é porque eu tô fazendo O gameplay Atrapalha Mas tá uma travação Da porra o jogo Hum, golaço do Goretz Eu vou lendo Esse aqui eu vou meter Quase 10 gols Todo jogo eu meto Quase 10 gols A não ser que eu peguei Muito forte Que eu peguei no último Cheio de cara 100, 100 e pouco Não faço porra nenhuma Vamos Goretz Golaço Aí, Goretz Vamos, meu Deus 10 a 1 Que eu falei Que quando eu perguntei O fraco Mito 10 Aí, galera Agora vai dar pra abrir Vou ganhar mais 4 pontos lá Mais 5 pontos Não sei o que Agora vai dar pra abrir o pacote Agora o gameplay Acho que ficou Uns 10, 15 minutos Ficou muito grande 500 pontos E vamos ver Quem que eu vou pegar Qual que vai ser a feira Vem um jogador bom aí Vem um jogador bom Pelo amor de Deus Ai, vem um jogador bom Vem um jogador bom Não vem um jogador ruim não É tudo assim 96 é bom Mas Vamos lá Alessandrini 96 Eu não uso nessa posição Mas bora ver se ele é bom 125 de ritmo 120 de agilidade 108 de finalação 108 de passes Francês Aço retrô Dribb 171 Finalação 108 Pique 101 Nossa, o cara é bom Mas 96 Podia ter vindo melhor Falou, galera Só isso mesmo Abrindo o pacote aqui De ácido retrô Se inscreve no canal Deixe o like no vídeo Tchau